vamos lá chicos luva agora mesmo esquema na verdade o que eu faço para facilitar a vida eu visto ela se tiver muito ruim aí eu vou com detergente mas aqui no caso ela não está tão drop eu vou direto na espuma detetizadora se expõe muito luxo né eu venho aqui com a buchinha e ó aí hidratação a mesma coisa hidratação na lua principalmente depois que acabou o rolê chegou em casa e antes do rolê luva direto porque quanto mais mais macia é melhor não perder não foi um negócio não foi não vem com não vem com essa não vem pra cima de mim não ó e da teixas um velho da teixas aqui você pode melecar mais a penetration bem vou jogar mais na luva não perdeu não não perdi não só que eu e esse é o resultado de uma molhada deixa uma olhada não tem problema deixa ela ficar no hidratante sem crise sempre faça a mesma coisa beleza beleza a outra luva igual né por quê que desse já treina a canhota também se você for destra ó o da hora é que minha cama tá embaixo mas meu importante é mostrar o vídeo na verdade as consequências que o vídeo traz no bastidor não tem problema o importante é mostrar o vídeo então esse dá seus 30 segundos beleza hidratação né agora tranquilo no caso aqui uma pequena punhetinha aí já é o suficiente pra é isso aí bom chicos eu acho que é isso né espero que vocês tenham realmente gostado e aprendido com o vídeo porque um vídeo que você aprende é um vídeo diferente beleza burras hidratadas e é isso senhores let's say and follow próximo vídeo eu vou ver se eu tiro o capacete porque eu tiro o fogo tal e limpo não sei o que e demonstro a vossa senhoria tá certo ansiedadinho toniigned te Familia te